Nesta aula vamos ver as últimas 4 possibilidades de administração da nossa loja, das preferências. Em primeiro vamos ver contactos da loja, é onde eu estou, podes clicar em contactos da loja. Repara que tens aqui já 5 contactos, portanto isto é uma simulação que eles trazem da origem, onde eles simulam que têm 5 lojas, todas em Miami, em ruas diferentes, e então provavelmente vais ter que apagar estas lojas que estão aqui, podes por exemplo seccionar e depois apagar aquelas que pretenderes, portanto exclubir, eu não vou exclubir porque isto é só um teste, no teu caso aconselho-te a exclubir, ou a alterar uma delas para a tua morada correta. Ou então vens a adicionar novo, e preenches os campos, são campos bastante fáceis de preencher, portanto nome, endereço, todos os dados que achares necessários, aqui o código postal, aqui se tiveres a latitude e longitude da loja podes pôr, por causa dos GPS podem ser configurados para ir ter logo a tua loja, o telefone, fax, e-mail, se alguma nota queiras pôr, se fica ativo ou não, portanto tu podes pôr, imagina vais ter uma filial daqui a 2 meses, então podes pôr o estado inativo porque ainda não está, depois basta vir aqui e clicar, aqui uma imagem da loja, da frente da loja, para a pessoa identificar melhor quando lá chegar, e aqui o horário, no fim salvar, e ficas com mais uma configuração de endereço na tua loja, portanto eu não fiz salvar, por isso não me apareceu aqui nenhuma, mais abaixo temos algumas preferências, portanto aqui exibir no rodapé, eu vou aqui à loja, e aparece aqui os contactos da loja, exibir no sitemap, eu tenho aqui, eu fui aqui a sitemap, portanto mapa do site, eu ainda não tenho aqui a tradução feita, mas fui a sitemap, e então abri esta página, e apareceu-me aqui o mapa do site, isto é importante, sabermos como é que funciona, o cliente pode ter acesso a isto, e é aqui que ele tem as páginas todas, e as pastas com as suas subcategorias, repara aqui nesta que vimos numa aula anterior, do teste de categoria, com as páginas que eu tinha criado, aqui a categoria home com as subcategorias, e a subcategoria agendas, portanto está aqui tudo referenciado, e esta hipótese de aparecer no sitemap ou não, eu não tenho ativo, por isso não apareceu lá, se eu puser sim, irá aparecer então um link no mapa do site, aqui esta hipótese de origem vem não, portanto vem ativo um localizador de imagens bastante completo, um localizador da loja bastante completo, se colocares não, será uma solução bastante simples, é uma questão de tu escolheres, eu tenho aqui aberto para mostrar como é que vem de origem, eu vou só puxar para cima, portanto de origem tem aqui uma pequena imagem, repara que eu tenho aqui o símbolo da Presta Shop, isto porquê? Porque eu na aula que falei como configurar as imagens da loja, onde eu carreguei o logotipo e fiz o favicon, aqui este simbolozinho aqui em cima, eu ouvi um que eu não carreguei, que era os ícones da loja, portanto como eu não carreguei, foi o único que eu não carreguei, portanto estes são os ícones, eu não carreguei, ficaram os ícones da Presta Shop, deveria ter carregado uma, que era uma imagem de 30x30 pixels, portanto aconselho, se te aconteceu o mesmo, tens que ir lá às preferências, e colocar aqui a imagem, aliás não é em preferências, eu vou só aqui, vou só aqui a área de administração, é em preferências e temas, vai-te abrir, os temas tens disponível, e por baixo é lá que estão as imagens para serem configuradas. Continuando aqui na loja, isto é um mapa interativo, portanto eu posso fazer zoom, como pudeste ver agora, e mais que isso, eu posso digitar aqui, qual é a minha localização, e quer procurar a próxima loja, no raio de 25 km, vou procurar, e ser-me alistado, as lojas que, que obedecem a estas, a este parâmetro, portanto, desde a minha localização, até 25 km, quais são as lojas, claro que se eu agora, meter aqui a minha localização, e puser 25 km, estas lojas que estão, são por defeito, em Miami, vai aparecer zero resultados, como é óbvio. Continuando nos contactos da loja, isto foi só para mostrar, o que é, o que é que vamos perder, se, clicarmos aqui em sim, portanto, não vamos ter aquela interatividade toda, latitude, e longitude padrão, portanto, da loja, aqui o nome da loja, repare, eu já tenho aqui preenchido, porque quando fiz a instalação, foi este o nome que eu dei, o e-mail da loja, o registro, aqui o registro, são algumas distinções, que possas ter tido, portanto, estás registado, ou tens, vamos imaginar, que vendes produtos alimentares, e tens uma acreditação especial, porque tens muito cuidados com os produtos, ou a ASAI certificou-te, qualquer coisa desse tipo, podes pôr aqui, aqui, estamos a falar dos contactos principais, da loja principal, da SET, digamos assim, portanto, aqui preencheu os campos todos, e, da parte destes contactos da loja, já vimos todos, no fim, fazes guardar, especialmente aqui, por causa das preferências, e terás a tua loja atualizada. Em pesquisar, nós temos aqui algumas definições de pesquisa, logo a primeira, eu acho bastante interessante, que tem a ver com, quando o cliente for pesquisar, portanto, aqui na barra, eu vou voltar aqui, já tinha estado aqui a escrever algumas coisas, portanto, quando o cliente digitar aqui, alguma coisa, o que é que vai acontecer? Portanto, é aqui nesta pesquisa que eles vão, se ingir nesta página, portanto, vamos imaginar que o cliente se engana, e ele devia ir a pôr iPod, e ele enganou-se e pôs isto, portanto, vai haver uma relação entre ambos, e o mesmo se escrever isto, portanto, isto é uma questão de prever, uma pesquisa errada da parte do cliente, e sugerir a pesquisa que ele realmente queria, para adicionar uma nova, clicas em adicionar nova, e, pões, aqui, qual é a palavra que achas que o cliente se vai enganar, e, qual é o resultado, para esse, o resultado correto, que o cliente deveria ter digitado, isto, há algumas palavras complicadas, difíceis de escrever, CS, CZ, podes muito bem usar aqui, principalmente, para palavras, que são muito usadas no teu site, e que poderão ser complicadas, poderão sugestar algumas dúvidas, então, vens aqui, pões a palavra errada, e a palavra certa, para que o cliente, não procure, e também não encontre, e na verdade tens lá o produto, portanto, vou voltar, acabei por não fazer nenhuma, aqui, a indexação, serve para que, quando nós estamos a inserir, produtos, eles fiquem logo, disponíveis na loja, as pesquisas, fiquem logo disponíveis na loja, as palavras que usámos para esse produto, ou não, eu aconselho, seriamente a pôr o sim, para que isto seja tudo automático, porque senão, vais ter que ir aqui, e adicionar manualmente, os produtos, ao índice do Presta Shop, portanto, eu aconselho-te a deixar sim, aqui a pesquisa, isto são definições de pesquisa, se aparecem logo, os 10 primeiros resultados, de forma automática, ou não, e se a pesquisa é instantânea, a pesquisa instantânea é, a pessoa escreve, algumas letras, e aparecem logo, os resultados por baixo, portanto, eu aqui tinha que não, portanto, se eu puser sim, quando eu for pesquisar, aparecem logo, os resultados por baixo, e, se tiver ativo isto aqui, quantos caracteres são precisos, para que ele sugira, alguns resultados, palavras na lista alegra, são palavras que, não queres que sejam pesquisadas, na tua loja, portanto, vamos imaginar, que tens, alguns artigos, ou, alguma palavra, que as pessoas vão lá pesquisar, e tu não queres que sejam mostradas, portanto, te chegas aqui, e colocas as palavras, se não queres, ficam na lista alegra, mais abaixo, temos, o peso, isto não é o peso dos produtos, é a importância, das palavras de cada produto, isto para quê? Para pesquisa, estamos a falar apenas de pesquisa, portanto, quando a pessoa faz uma pesquisa, o que eu tenho aqui definido, é que a referência, é o que vale mais, portanto, é, se a pessoa procurar uma palavra, e essa palavra estiver na referência, o produto aparece logo, e depois tem, por exemplo, o nome do produto, tem seis, eu acho que até é pouco, porque o nome do produto é bastante interessante, eu até ponho aqui um nove, por exemplo, ou mesmo um dez, porque pode haver números repetidos, a breve descrição do produto, tem apenas um, tem pouca importância, portanto, também não é bom, nós temos aqui tudo a dez, porque vai dificultar o processo de pesquisa, mas é importante nós definirmos, quais são os campos, que terão maior peso para as palavras, portanto, as marcações, o fabricante, as categorias, as categorias, tudo isto, pode ter peso diferentes, para aprimorar a nossa pesquisa, no fim, podes clicar em salvar, para guardar, as informações que inseriste, a manutenção, é uma área bastante curta, serve apenas, para quando estiveres a fazer, manutenção, se tu queres que a loja esteja ativa ou não, portanto, vamos imaginar, estás a inserir produtos, estás a fazer testes, estás a colocar, uma template nova, módulos novos, não sabes se aquilo vai resultar, estás com medo a enganar-te, e os clientes, estarem a consultar a loja, enquanto estás a trabalhar, e detectarem erros, portanto, tu podes cancelar a loja, durante algum tempo, depois vens aqui, e voltas a colocar, a ativar a loja outra vez, até pode ser válido, por exemplo, se, se houver alguma remodelação na tua loja, andas bastante ocupado, porque vais abrir outra loja, e durante uma semana, não queres ter a loja online, também podes desativar aqui, e aqui, este campo serve apenas para, tu teres a loja desativa, portanto, vamos imaginar que eu tinha aqui, desativado a minha loja, por algum motivo, mas, alguns endereços de IP, portanto, alguns computadores, vão ter acesso, à loja na mesma, faz algum sentido, porque vamos imaginar que tens, um colaborador, que está a fazer a manutenção na loja, mas tu queres ir acompanhando, a partir de casa, o que é que está a acontecer, e, se desativares, e não colocares aqui IP nenhum, não vais poder ativar, não vais poder ver a loja, porque ele, desativou-a, portanto, ele pode pôr aqui, o teu interesse de IP, do computador de casa, e, tu vais ser o único, que vais poder ver, e ele, claro, portanto, os IPs, que estão aqui, vão poder ver, mesmo com a loja, desativada, eu vou deixar sim, se não, vou deixar de ter ali, aquilo também, de qualquer maneira, não ia salvar, e, por último, a geolocalização, isto tem a ver, com as localizações, da loja, e, que, que clientes, podem aceder à loja, logo, a primeira hipótese, é, se queremos ativar, ou não, a geolocalização, da loja, eu chamo a atenção, que aqui em cima, temos um aviso, portanto, ele diz aqui, para usar a geolocalização, precisamos deste artigo, basta clicar, vai abrir, uma pasta ao lado, nós podemos fazer o download, eu já fiz, portanto, eu vou só aqui, clicar, só para mostrar, eu já extraí, ele pergunta onde, eu já o tenho aqui, portanto, se quiseres ativar isto, podes fazê-lo, depois, é só extrair, eu vou já mostrar o processo todo, eu queria primeiro explicar, para que serve esta parte, para depois, perceberes, se vale a pena, teres este trabalho, de ir buscar o fecheiro, e pô-lo no servidor, portanto, sim ou não, então, aqui, se colocaste sim, se colocaste não, não vale a pena mexer-se aqui, porque não estás a fazer, filtro nenhum, se, se colocaste sim, então, aqui, comportamento, da legislação, para países restritos, portanto, vamos imaginar, eu primeiro vou tirar aqui, o Afeganistão, por exemplo, só como exemplo, e então, os países restritos, portanto, este país não está acessível, à minha loja, o que é que eles podem fazer, o que é que acontece, quando eles, quando eles, tentarem entrar na loja, não podem ver o catálogo, ou podem ver o catálogo, mas não podem encomendar, e os outros países, portanto, países que não estão nesta lista, eles têm aqui bastantes países, eu vou puxar este banho para baixo, para podermos ver melhor, portanto, estes países todos, já são bastantes, mas, poderá haver outros países, que não estejam aqui definidos, então, os outros países, que não estão aqui definidos, portanto, nem estão ativos, nem desativos, o que é que acontece, e aqui, também pode definir, todos os recursos, que estão disponíveis, ou, não podem ver o catálogo, ou podem ver o catálogo, mas não podem concluir, uma encomenda, mais abaixo, temos uma lista, de IPs, que estão autorizados, a entrar na tua loja, é uma lista, bastante extensa, eu penso, não esteja de preocupar com isto, de qualquer das formas, fica aqui a informação, que existe uma lista de IPs, que são permitidos na loja, isto, este campo serve também, para, vamos imaginar, que, seguindo o exemplo, que eu estava a dar, que o Afeganistão, estava, eu não quero que o Afeganistão, entre na minha loja, portanto, não está acessível, a minha loja não está acessível, para o Afeganistão, mas no entanto, eu tenho lá um cliente, eu tenho um cliente, que às vezes vai ao Afeganistão, e quando ele lá está, ele pode querer fazer uma encomenda, isto, ou seja, uma exceção, uma exceção, à regra que eu coloquei aqui, então, podes vir à lista branca, e dizer assim, olha, mesmo que, esta pessoa esteja no Afeganistão, o número de IP, estou a inventar, não necessito algum IP com este número, pode aceder à minha lista, à minha loja, portanto, a lista branca, são as exceções, para que mesmo que tenhas montes de restrições, aqui em cima, este IP pode, portanto, é aqui que tu podes adicionar, os números de IP, no fim, fazes salvar, para guardar as alterações, eu quero ainda mostrar, como adicionar, este fecheiro, ou seja, como resolver, esta questão deste aviso, portanto, como eu tinha explicado há pouco, basta clicar aqui, ele vai perguntar, onde deseja guardar, o fecheiro, portanto, onde é que vai ser guardado, eu já tenho aqui, no meu ambiente de trabalho, eu vou lá agora, portanto, o que eu fiz, foi extrair, os fecheiros, criou-me esta pasta, para enviar os seus, para o servidor, usamos o FileZilla, nós já falámos, sobre o FileZilla, em aulas anteriores, eu vou só aqui, fazer ligação rápida, que fiquei sem ligação ao servidor, por estar bastante tempo, sem usar, mas, nós falámos, sobre o FileZilla, especialmente, na primeira aula, onde eu expliquei, onde ir buscar o FileZilla, e como fazer as ligações, mais uma vez, os dados são colocados aqui, em cima, se tiveres alguma dificuldade, podes ver, a aula de instalação, manual, é lá que é explicado, em detalhe, deste lado, temos o endereço local, deste lado, o endereço remoto, o que eu fiz aqui, foi procurar, o meu, ambiente de trabalho, cliquei em ambiente de trabalho, aqui está, apareceu-me a pasta, do, do fecheiro que eu fui buscar, eu vou clicar, duas vezes na pasta, para abrir, e repara que lá dentro, eu tenho este fecheiro, neste lado, eu vou procurar, a minha pasta, www, aqui está ela, no teu caso, quando clicares aqui, deverás, ver, o mesmo, quando eu clicar, em loja, porque eu tenho, a minha loja, instalada, numa subpasta, portanto, eu vou só clicar aqui, provavelmente no teu, não precisas clicar, repara, eu agora tenho aqui, em vez de estar diretamente, na pasta acessível, aos, aos utilizadores, estou dentro da pasta loja, e agora, vou voltar, à administração da loja, para perceber, onde é que ele, pede para enviar este fecheiro, portanto, é em ferramentas, e geoi, portanto, vamos, aqui, ao, ao FileZilla, vamos procurar, uma pasta chamada, tools, portanto, eu vou clicar aqui, só uma vez, numa delas, para aparecer tools, aqui está ela, vou clicar duas vezes, portanto, mais uma vez, esta pasta, provavelmente, estará dentro da www, no teu caso, só tens que procurá-la, e aqui, eu já estou a ver, a pasta que eles indicam, para enviar o fecheiro, portanto, agora, com esta, com esta visualização, é só enviar o fecheiro, para o servidor, portanto, de um lado, eu consigo ver o fecheiro, que está dentro da pasta, que está aqui dentro, e aqui consigo ver a pasta, que eles pedem para enviar, portanto, eu só tenho que clicar, e arrastar, para aqui, isto é apenas um fecheiro, portanto, isto vai ser, bastante rápido, a minha não é, porque a minha internet, às vezes, é um bocadinho instável, mas repara, que já está a ir, eu penso que até, já está, já está feito, e é assim, que envias, o fecheiro, para a pasta indicada, e resolves esta questão, eu vou aqui atualizar, só para ver, se ficou resolvida, esta questão, portanto, repara, que já não aparece, aqui o aviso, o resto, parece-me tudo igual, mas, já não tenho aviso, portanto, já tenho a geolocalização, a funcionar, em relação a preferências, já vimos tudo, na próxima aula, vamos ver, alguns parâmetros avançados, e depois continuaremos, com a administração, com as estatísticas, e depois, por fim, vamos então ver, as encomendas, e os clientes, algumas destas, destas funcionalidades, já vimos aqui, especialmente aqui os grupos, eu estou a guardar para o último, porque é importante, definir bem a loja, para depois, podermos fazer as encomendas, como deve ser, para podermos consultar, os clientes mais tarde, por isso, vamos só avançar, estes menus, não são menus, muito complicados, até porque, a maior parte deles, nem se deve mexer, porque, poderão estragar, completamente a loja, especialmente aqui, aqui no gestor SQL, que faz a ligação, à base de dados, no entanto, tem aqui alguns, que poderão ser importantes, para a tua gestão da loja, e entretanto, vamos então, avançando, no resto das definições,